Ó, você que tá com dúvida de como que vai usar os diamantes dentro do Honor of Kings, aqueles fragmentos roxos que tem aí no jogo, hoje eu vou adicionar um guia básico aí pra você entender tudo o que você pode fazer com esse itemzinho importante, mas antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir pra você deixar seu like se você ainda não deixou pra ajudar a engajar esse vídeo, se inscrever no canal caso não for inscrito, eu vou fazer um pedido a mais, comente aqui qualquer coisa só pra ajudar o YouTube a ver que você gosta desse tipo de conteúdo, eu sou o Vitor do canal Antilizando, você que tá vendo aí na estreia, vem comigo e bora aí pra mais um vídeo. Então, meus queridos, ó, no OK aqui todo mundo sabe, tá bom, que a gente tem esse itemzinho ali, ó, tá vendo ali em cima? Vou até clicar aqui pra vocês verem, aqui em cima tem o nosso querido diamante, atualmente tô com 2097 diamantes, ok? E aqui, ó, o próprio jogo já explica, obtenham com conquistas, eventos diários e etc. Pode ser usado para comprar itens na Operta Oficiais, Arcanas e etc, tá bom? Então, basicamente pra você conseguir diamantes, você pode conseguir no Codex Free, tá bom? Você pode conseguir aqui no Codex Free, beleza? E também no Codex Prago, com os mauzinhos. Você pode conquistá-los também em eventos, tá bom? Como aqui nos eventos de formar equipes no Rift, que dá 100 diamantes, tá bom? É, no futebol aqui, no turnê de futebol, que também vai dar diamantes, entre outros eventos também. Além disso, beleza? Você pode ganhar em eventos fora do jogo, como o evento da Loteria, eventos dos Showmats e etc e tal. Primeira forma que você pode usar o diamante, velho, é aqui em Preparação, beleza? Você vai ir aqui em I e com os diamantes, velho, você vai conseguir comprar Arcanas, tá bom? Você consegue comprar Arcanas com Gold ou com Diamante. Você vê que é mais-valia você comprar com Dima, tá? Porque, tipo exemplo, pra mim comprar 4.194 Arcanas, eu vou precisar de 16.000 de Gold. Só que com diamante é 2.097. Então, eu vou comprar uma quantidade aqui pequenininha. Vou comprar 100 de Arcanas, 1.000 de Arcanas, tá bom? Aí eu vou comprar Fragmentos de Arcanas, comprei. E com isso eu posso aprimorar o meu conjunto de Arcanas, ok? Só que eu não vou fazer isso porque eu tô aprimorando aos poucos. Mas, além disso, tá bom? Além disso, você pode vir aqui na loja, ok? E vir aqui no sorteio de diamantes e conseguir sortear algumas coisinhas, ok? Beleza? O conjunto de prêmios que você pode ganhar é um Cristal do Rei, o Herói Bianchei, o Herói Sumbim, o Herói Ata, uma cartão de teste de Celestial Estiloso, Fragmentos de Arcanas, Balão de Coração, Eventos da Vitória, Balte de Sorteio, Diamante, Ouro, Fragmentos de Arcanas, mais Fragmentos de Arcanas também, ok? Então eu vou rodar 5 vezes aqui junto com vocês, pra vocês verem como que funciona. Aí você ganha algumas coisinhas, pode comprar mais uma vez e sortear. E assim, sucessivamente, até vir algo mais interessante aí pra você, ok? E quanto mais você vai rodando, mais você vai ganhando esses bauzinhos. E você pode resgatar e ganhar mais diamante e ficar nesse ciclo sem fim. Até vir algo realmente interessante. Quando vir aquela cristalzinha aqui, esse cristalzinho que tá aparecendo aqui, que é o Cristal do Rei, você pode vir aqui na Loja do Rei e comprar alguma coisa interessante. Você pode trocar o cristal por uma última onda de verão ou pelo ranchinho, ok? Normalmente é só isso que a gente tem aqui na Loja do Rei. Vou rodar mais uma vez pra vocês verem, tá? Aí eu ganhei mais diamante ainda. Mas pra mim, velho, além da Loja do Rei, que você pode conseguir heróis e tal, e diamantes e cartão de teste, o diamante pra mim é muito importante na questão das arcanas, velho. Você quer jogar bem o jogo, você tem que vir aqui na Loja de Arcanas pra conseguir comprar mais arcanas com diamantes, porque vale muito mais a pena. E eu acho assim que é muito mais interessante pra você focar nesse quesito aqui, tá bom? Mas esse foi o vídeo, um vídeo curtinho, um vídeo extra. Eu quero saber de vocês aí qual o melhor horário pra impostar esse segundo vídeo do dia, se é depois da live, se é durante a live, se é em estreia, se é fora de estreia. Comente aí sua opinião, pra ele se for comentando. Não se esqueça de deixar seu like se você não deixou, se inscreveu no canal caso não for inscrito. Quer lembrar que eu faço live todos os dias, a partir de 16 horas aqui no meu canal e no meu canal de lives. Os links estão aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Espero meu canal de lives, cortes ou redes sociais. Valeu, falou e eu fui. Tchau!